Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como se transformar em um cliente personalité. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse dessa conta Itaú Personalité 2019. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muito pedido aqui para que eu falasse desses cartões, dessa conta do Itaú Personalité. Como transformar então a minha conta varejo, minha conta Uniclass no segmento personalité. Então eu vou dar algumas dicas de como você vai fazer para virar personalité e como é a regra e política do banco Itaú Personalité, tá certo? Bem gente, existem algumas formas de você conseguir virar cliente Itaú Personalité Alta Renda, tá? Sendo as formas, você tendo a renda comprovada de R$10.000 ou mais, você pode solicitar o enquadramento da sua conta, no caso varejo ou Uniclass para personalité. Se você é cliente novo, quer ir direto para a agência personalité, você pode também, levando seus comprovantes de renda para poder transformar então em conta personalité. A segunda opção seria por convite da agência, do gerente, do banco para você. Então você recebe algum comunicado do gerente ou você recebe um SMS do banco pedindo para ir até a agência que a sua conta será transformada em personalité ou ainda eles transformam a sua conta em personalité e depois o gerente entra em contato falando que é seu novo gerente. E mais uma opção seria com investimentos de R$100.000 ou mais, você se enquadra também no segmento personalité. Neste caso, você tendo R$100.000 de investimento, não precisa comprovar a renda de R$10.000, tá certo? Tem dois pacotes de serviço, que é a Multiconta Plus, que você vai pagar R$66,10, ou no caso o pacote Multiconta Max R$79,20, esta que eu estou mostrando na tela do vídeo, que é a minha própria conta do Itaú Personalité, tá? E aí nesta conta, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, você tem direito aí a saques sem consumo, transferências entre contas Itaú ilimitado, transferência entre contas de outros bancos também, né? Então no pacote Multiconta Itaú Max, você tem aí saques ilimitados, transferências ilimitadas, transferência para outros bancos ilimitado, folha de cheque ilimitado, entrega de talão de cheque em domicílio ilimitado, comunicação digital incluso, minhas finanças incluso, impressão de extrato mensal ilimitado, impressão de extrato por período ilimitado, extrato mensal consolidado 1, incluso no mês, demais serviços ilimitados, tá? Então esses são alguns dos serviços que estão inclusos no pacote de serviços Itaú Personalité Multiconta Max, tá? R$79,20. E você também pode ficar livre da isenção do pacote de serviços do Itaú com investimentos, concentrando seus investimentos no banco, você também fica livre deste pacote de serviços, tá? E aí dentro da categoria de cartões Itaú Personalité, você tem lá a opção do Mastercard Platinum, o Visa Platinum, você tem aí o Mastercard Black Puro do Itaú Personalité, o Visa Infinite Puro do Itaú Personalité também, tem aí o Latam Pass Visa Infinite, né? Personalité. Então são as categorias de cartões de luxo, de alta renda do Itaú Personalité, e cada cartão tem os seus benefícios pela bandeira Mastercard Visa, também participando do programa Sem Presente do Itaú Personalité. O interessante dessa agência Itaú Personalité é porque agências são exclusivas, né? Então o segmento é pioneiro no Brasil aí de alta renda, né? Quando o Itaú comprou o Bank Boston, ele transformou então as suas agências exclusivas em Itaú Personalité, então é o banco que deu início ao segmento no Brasil, podemos dizer assim, depois que os grandes bancos foram embora, né? Na categoria alta renda é o banco que mais tem clientes segmentados, né? Tem grandes conhecimentos e gerentes dedicados para investimentos, também de conta corrente, cartões e tudo mais, né? Os gerentes do Itaú Personalité, ele tem mais autonomia, logicamente, porque é um segmento alta renda, tá? Então os clientes alta renda são um pouco mais exigentes que os demais clientes, tá? Então eles acabam tendo um treinamento bem forte para saber atender esse tipo de público, tá bom? Aí você tem um aplicativo bem transformado mesmo, né? Do Itaú Personalité, a cara dele é diferente, né? É mais puxado para o ouro, né? Podemos dizer assim. A imagem do logo Itaú Personalité também é diferente do normal varejo ou até mesmo do Uniclass, né? Clientes do segmento varejo Uniclass não podem frequentar a agência do Itaú Personalité, essa é a regra, tá? Se acontecer de um caso ou outro, vê, mas não é o normal nas agências Itaú Personalité atender clientes varejo e Uniclass, tá? É, cliente Personalité também pode usar qualquer agência espalhada por todo o Brasil e também o cliente Personalité tem preferência em atendimento tanto no segmento varejo quanto no segmento Uniclass, tá? Então toda vez que você quer pagar uma conta, tiver aqui em um banco onde não tem o Itaú Personalité, você pode pegar a fila preferencial do atendimento Personalité também. Bem, as agências Itaú Personalité tem lá o seu glamour, né? São agências mais exclusivas, portanto não tem fila, né? Você fica sentado no sofazinho, aguardando ser atendido, vem um cafezinho, vem uma aguinha, né? Então quando você tem um pacote, quando você tem um pacote como esse, R$39,20, e não é barato, né? Você acaba pagando pelo luxo ou serviço que o Itaú Personalité oferece, tá? Quem busca esse tipo de segmento busca pela qualidade, pela agilidade e também pelos bons investimentos que o Itaú Personalité tem, né? Então neste caso, o Itaú Personalité tem uma vantagem do Uniclass e varejo pelos juros de empréstimo serem mais baratos e também os investimentos serem melhores, além de ter um gerente dedicado e exclusivo para esse tipo de serviço, tá? Mas Leandro, eu sou cliente varejo e eu quero virar um cliente Personalité. É possível? Sim, é possível. Tem muitos clientes dentro da categoria varejo que tem renda superior a R$10 mil ou investimento superior a R$100 mil que pode virar tranquilamente Personalité. O que acontece é que em algumas praças, né, não existe essa agência Personalité. Então acaba que você, migrando, por exemplo, para uma agência Personalité digital, você não tem como usufruir os benefícios da agência em si, né? Que é falar com um gerente próximo, conversar com ele na mesa junto com o gerente. Então você acaba não tendo esse tipo de TED, né? Acaba no digital não tendo essa aproximação do seu gerente. Eu, no caso, sou um cliente que frequenta muito poucas agências e eu preferi virar cliente digital, né? Quando eu quero falar com minha gerente, eu falo pelo chat ou pelo WhatsApp que eu tenho dos dois. Eu tenho tanto o chat do Itaú ou também o WhatsApp da minha gerente, né? Então acaba que eu preferi sendo um cliente digital. Me atende perfeitamente tudo que eu preciso, tá? Então, no caso, para mim, seria bom eu ser cliente Personalité digital porque eu não vou muito em agência. Então não tem nenhum problema de virar digital. Agora, nas praças onde tem agência, eu sugiro você conhecer primeiro a agência do Itaú, né? Para depois você tentar mudar para digital, tá? Primeiro conheça a agência física do Personalité, depois se você acha que não vale a pena e tal, vai para o digital, tá certo? Também no aplicativo do Itaú, como também nos outros, você pode ter depósito por cheque via imagem e todos os serviços que tem na conta varejo tem no Personalité também, tá? E acaba tendo uma diferença mesmo em o atendimento e a agilidade da agência e os serviços que são inclusos no Personalité, tá bom? Leandro, então, quer dizer que se eu virar Personalité de cara eu já pego o cartão Black? Não, não é assim. No caso, se você quiser pedir um cartão Latam Pass Black, você vai pedir no site Latam Pass. Não tem nada a ver com o Itaú ou Personalité, isso daí. Agora, se você quiser um cartão Personalité, no caso do Black ou o Infinite Puro ou Latam Pass Visa Infinite Personalité, aí sim você vai precisar com o gerente Personalité, tá? Todos os cartões do Itaú ou Personalité, tanto o Black ou o Infinite ou o Latam Pass Visa Infinite, eles têm o limite flex. O que é limite flex? São flexíveis. O limite, ele vai mudando conforme o seu comportamento. Então, se você recebe um limite de R$30.000, R$50.000, é possível passar R$100.000, R$150.000, R$200.000 normal no cartão devido ao seu comportamento, tá? Então, os limites dos cartões flex do Itaú Personalité são muito bons, né? Talvez um dos melhores que tem no mercado hoje são o limite flex do Itaú Personalité, tá certo? Gente, só vale a pena você ir para o segmento Personalité se você realmente tiver condições de ser um cliente dessa categoria. Pagar R$79,20 por mês, apenas por pagar para ter o cartão Personalité diferente dos demais, não vale a pena. Não caia nessa besteira porque vocês vão perder dinheiro. Entrar numa conta Personalité só é bom se você tiver dinheiro, na verdade, para investir e ficar livre também do pacote de serviços, tá? E pegar um cartão da categoria Black Infinity só é legal também se você tiver dinheiro para investir e não pagar anuidade desses cartões, tá? E aí tem outras regras que nós temos vários vídeos já mostrando tudo sobre os cartões do Itaú Personalité Black, Infinity, tanto do varejo quanto do Uniclass, tá bom? Então, nós temos vários vídeos de alta renda falando desses cartões também. Agora, aqui é somente sobre a conta corrente. A conta corrente, ela é uma conta corrente boa, né? Podemos dizer que é ilimitado tudo, porém tem essa taxa. Agora, para ficar livre da taxa, você tem que fazer um investimento, aí sim, fica completo, perfeita a conta Itaú Personalité, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Helder Maia, Norte de Minas Gerais, um grande abraço. Gleison Hill, Grande do Norte, um grande abraço. Paulinho Silva, Fortaleza, Ceará, um grande abraço. Santa Rita do Passa 4, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.